Bom dia, bom dia a todos meus queridos amigos e irmãos deste canal, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, hoje dia 16 de 10 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 8 minutos, às 7 horas e 8 minutos, passando, saindo aqui de Serrinha para Araci, vou fazer esse registro aqui, essa atualização, que tem muita gente perguntando como que está este trecho aqui, viu gente, então eu vou fazer essa atualização aqui para deixar aí os meus irmãos bem informados, né, como está essa estrada aqui, a BR-116 de Serrinha para Araci, estão às 7 horas e 9 minutos agora, dia 16 de 10 de 2023, saindo aqui de Serrinha para Araci, BR-116, amém? Senhor Deus, meu poder que há no sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, por mim e por todos aqueles que crerem na Tua obra, eu quero colocar nas Tuas mãos, Pai, a vida de cada um destes que estão me assistindo, de cada um destes que estão me ouvindo agora, que a minha voz seja a Tua voz, que as minhas palavras que eu disser aqui, Senhor, sejam as Tuas palavras no coração e na alma daqueles que me ouvirem. Ô Deus soberano, o Senhor tem poder para todas as coisas, a Tua palavra diz que o Senhor sonda mentes e corações, a Tua palavra também diz que o Senhor é onipotente, a Tua palavra também nos garante que o Senhor é onipresente, que o Senhor está em todo lugar, o Senhor tem todo poder e o Senhor sonda mentes e corações sabe todas as coisas. Eu quero pedir ao Senhor e clamar ao Senhor, que o Senhor derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida destes que estão me ouvindo, me acompanhando, destes que estão aí me assistindo e estão enfermos, com enfermidade infernal, atrapalhando, incomodando, a vida destes. Mas eu peço ao Senhor, visita eles, Pai, esteja com eles, passando por esse vale, esteja com cada um deles, passando por esse sofrimento de dor, de tristeza, de tratamento. Alguns estão fazendo quimioterapia, outros estão fazendo radioterapia, outros estão com cirurgia, outros estão internados em hospitais e clínicas, Senhor, outros estão afundados na droga, meu Pai. Ô Deus, pela Sua misericórdia, Pai, visita eles, esteja com eles, porque quando, Nabucodonosor ameaçou aqueles três jovens de jogarem na fornalha ardente, eles não hesitarem em confiar no Senhor. E assim, Pai, eu confio no Senhor. Eles não pensaram duas vezes de desafiar o Imperador através do Seu nome, Pai, porque o Teu nome tem todo o poder. É o Senhor que criou os céus e a terra. E eles disseram, se jogarmos lá dentro da fornalha, eu tenho certeza que o meu Deus vai estar conosco. E assim o fez. E quando ele conferiu, estava lá o quarto homem de branco, Senhor. Esse quarto homem de branco, Senhor, representa o Espírito Santo. Esse quarto homem de branco representa Deus Todo-Poderoso. Esse quarto homem de branco representa Jesus Cristo, pois, na nossa vida. Então, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, esteja sobre mim. Que o Teu Espírito esteja sobre essas pessoas que estão necessitadas da Tua presença. Ajuda eles a passarem por esse vale. Dá força, Senhor. Dá fôlego de vida para eles. Se tiver de curar, Pai, se for da Tua vontade, te cure. Mas, se não, Pai, esteja com eles passando por essa dor, por esse sofrimento, porque não tem outra alternativa a não ser o Senhor. Porque o Senhor é onipotente, tem poder para todas as coisas. O Senhor é onisciente, sabe de todos os sentimentos e sofrimentos dessas pessoas. O Senhor também está em todo lugar ao mesmo tempo. Assim, eu quero colocar nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, com toda a confiança, com toda a fé, com toda a potência que o Senhor tem. Eu estou aqui clamando, Senhor, por eles. Não te acedendo por eles, porque um dia eu prometi por eles que eu ia interceder por eles. E assim, Pai, seja feita a Tua vontade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cuide de cada um deles, Pai. Cada um nas suas necessidades. Proteja esses que estão viajando. Proteja esses que estão em casa. Proteja esses que estão na rua. E proteja o Bruno que está do meu lado. Ele está entrando para a profissão. Que o Senhor possa colocar na mente, no coração, ter a paz, o amor ao próximo. E assim, aprender a trabalhar, Senhor, corretamente, segundo a Tua vontade, meu Deus. E não a vontade da carne, para que ele seja um grande profissional. Para que ele seja um grande respeitador da Tua Palavra. E que ele possa andar na Tua presença ali no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trego nas Tuas mãos, Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês aí que me acompanham. A todos vocês aí que fazem parte dessa família aqui neste canal do YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram. E aqueles que estão, vão se inscrever. Eu quero agradecer. Já agradeci a Deus. E quero agradecer também vocês que me ajudaram aí na campanha da Elisângela para comprar o notebook dela. Eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram nessa campanha. Por quê? Porque sem vocês, eu não teria condições de fazer, de comprar esse notebook dela. E assim, Senhor, assim, meus irmãos. Eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês que a campanha, eu encerrei ela ontem. Mas, porém, só na quinta e na sexta-feira que eu vou somar aí os valores e já ligar para ela e a gente combinar aí se eu vou comprar o notebook e levar para ela ou se eu vou pagar o notebook para ela. Mas como ela quer, como ela quer que eu vá para receber uma oração, ela quer que eu vá, para ela ficar me conhecendo. E que ela também quer que eu vá, Senhor, para encontrar com ela, para que ela possa trazer para mim uma cestinha de doce que ela fabrica para vender no semáforo, gente. Olha, a menina é esforçada, ela precisa desse notebook e não foi à toa que Deus levantou eu na vida dela para que ela pudesse me impedir para ajudar ela a comprar o notebook. Mas, para a glória de Deus, nós vamos dar para ela o notebook. Nós não vamos só ajudar, nós vamos dar para ela o notebook, porque assim o Senhor nos deu essas condições para darmos para ela esse notebook. porque não sou eu que estou dando para ela o notebook, não é você, mas é Deus, porque Ele levantou cada um de nós para que nos reuníssemos e que não pesasse para um só e que nós fizéssemos aí, atendêssemos a necessidade da Elisângela. E assim eu quero dizer para vocês que quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã, que eu vou estar em casa, eu vou pegar, somar todos os que entrou, tudo aquilo que vocês doaram e chamar ela para comprar o notebook. Vou marcar com ela, ver com a carga lá, que eles têm uma carga para me enviar para lá, para que eu possa levar esse notebook, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos de coração, eu não tenho palavras para agradecer mais do que eu tenho a minha alegria no coração, na minha alma. E Deus sente que som da mente e coração, Ele sabe como estou sentindo, e Ele também sabe o coração da Elisângela quando está batendo o bote, porque ela precisa desse notebook, ela necessita para trabalhar aqui, porque o celular dela já não está mais quase aguentando, quase estourando, porque é muito trabalho e ela diz a ela que compartilha, faz um pouco em casa no celular e as horas que ela pode, ela faz na faculdade, usa o computador da faculdade. Mas ela está numa luta, e essa luta ela já venceu, porque essa luta Deus levantou para ajudar ela. E Deus levantou pessoas como eu, como você que está ajudando também, para ajudar ela. E você que quer ainda contribuir, contribui com 5, 10, 15, 20, que aqui gente, nós somos mais de 12 mil pessoas nesse canal. E sendo mais de 12 mil pessoas, cada um contribui com 5, com 10, com 15, com 20, eu tenho certeza que até 20 reais, não pesa para ninguém, não pesa, eu tenho certeza absoluta, vocês podem fazer o Pix aí, no 319-7512-2830, 319-7512-2830, é o Pix, até sexta-feira, para me somar tudo, centavo por centavo, e aí comprar um computador para ela. Pão, um notebook, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, gente. Olha gente, Deus multiplica, tá? Deus multiplicou dois pães e cinco peixinhos para 5 mil homens, foram crianças e mulheres. Então imagina aquele que vai multiplicar na sua vida, se você estiver fazendo de coração, de amor ao próximo. Não faça por obrigação, nem com raiva e nem por outro motivo, mas faça com amor, que alguém necessita dessa ajuda sua, que alguém precisa dessa ajuda sua e faça por amor, porque um dia alguém vai fazer por você também, por amor, e não por obrigação, e nem por ódio, e nem por raiva, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus primeiramente a vocês e nós estamos juntos, gente, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Por quê? Porque juntos nós vamos conseguir aí comprar o notebook da menina sem nenhum peso em cima de cada um de nós, sem nenhuma preocupação de que tem que pagar parcela, nem nada, nós vamos comprar uma vista e mandar esse computador para ela e que ela possa aí trabalhar sossegadamente e poder criar no nome de Jesus, tá bom? Eu conto com vocês, eu conto com todos vocês, vocês ainda que não contribuiu, contribua, gente. Cinco, dez, quinze, vinte reais, tá? Por favor, não vamos nos ajudar, é pouca coisa, não vai fazer diferença para você. Ao contrário, você vai receber de Deus o dobro, tá? Tudo é multiplicado, viu? Tudo é multiplicado. Ah, não, aí não vai receber cartão, não, se eu não ia tomar café, você não tem dinheiro, tem cartão. Então, tudo vai ser multiplicado na sua vida através de um pouquinho que você ajudar. Esse pouquinho que você vai ajudar vai se tornar muito na sua vida. Então, eu peço que vocês pensem, analisem direitinho o que eu estou falando. Porque, olha, eu tenho certeza, gente, porque eu já fiz várias campanhas aqui e Deus tem multiplicado na vida de cada um que ajudou. E eles já me deram testemunho, olha, Geraldo, depois que eu participei dessa campanha, eu vou participar de outras porque Deus me abençoou nisso e naquilo. Olha, então não é, não é, é, é dano, é, não é dano que se pede, é dano que se recebe. Se você ajudou alguém de coração, é sinal de amor ao próximo. E a, e o primeiro mandamento é amar a Deus de toda, com toda a sua força, com todo o seu coração, como a ti mesmo. Então, se ela está precisando hoje, amanhã pode ser você, pode ser eu também, pode ser um da minha família, pode ser um amigo chegado, pode ser um inimigo também, mas nós vamos ajudar sim. Por quê? Porque ele é um ser humano. Se algum dia ele errou comigo, mas eu tenho que reconhecer que ele é um ser humano, ele é feito de carne, ele é afeito de erros, eu também sou afeito de erros, já errei muito, ainda posso errar, mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, ele nos perdoa, você se arrepende, ele nos perdoa, ele limpa todo o nosso pecado e nós nos tornamos uma pessoa limpa de amor, de fraternidade, de reconhecimento aos nossos irmãos, que está necessitando. E Deus abençoe a cada um de vocês, sim, em nome de Jesus. E nós estamos juntos, gente, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu estou firme nessa campanha, tá? E eu estou muito alegre, muito feliz por todos aqueles que ajudaram, mas você que ainda não ajudou, pode ajudar um pouquinho só, daqui até sexta-feira, tá bom? E sexta-feira eu vou encerrar, vou fazer a soma e vou correr atrás para comprar o notebook para ela. A minha filha compra. Eu consulto o Sandro Figueiredo, lá de Belo Horizonte, de BH. Ô Sandro, um abração, viu? Porque o Sandro, ele é mestre nessas coisas, tá? Quando eu levantei a campanha aqui, gente, ele foi o primeiro a ajudar e já levantou lá o valor do notebook. O Regano do Rio de Janeiro também já levantou lá, já contribuiu e levantou lá o valor do notebook. Olha, olha aqui, ó, se você comprar nesse site aqui, é tanto. Olha, é muita gente que quer ajudar, é muito gostoso isso aí. Eu me sinto fortalecido, eu me sinto agradecido, agradecendo o nome do Senhor Jesus, porque isso é amor, isso é carinho, isso é compartilhamento. Nós nos preocupamos com o nosso próximo, nós queremos ajudar o nosso próximo. As pessoas já levantaram de lá, já olharam o preço do computador, já olharam tudo, já mandou para mim. Isso é maravilhoso, gente, eu me sinto agradecido com isso, tá? Muito, muito mesmo. Então eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Eu não posso fazer nada, eu não sei orar de joelho toda madrugada por vocês, mas Deus, Ele conhece a sua necessidade e Ele vai atender as suas necessidades e poder criar no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Palavar um dia para nos fortalecer na fé, para nos dar força, para vencer o mal, para vencer toda a tristeza, toda a dor, toda a injustiça. É através do sangue do Cordeiro que nós temos poder. Ele foi o único que derramou sangue por mim e por você e por todos aqueles que nele crêem. Agora, se você não crê, amém, glória a Deus. Você tem um Deus melhor do que Jesus Cristo, amém, glória a Deus, concordo com você. Não sou contra, mas também não sou a favor, porque eu sigo um Deus e Ele criou os céus e a terra, Ele me criou, Ele criou tudo que na terra existe, que no céu existe e Ele é o fôlego de vida hoje. Se Ele me tirar o fôlego de vida, eu não sirvo para mais nada. Amanhã tem que se afrontar. Então, eu agradeço a Ele e agradeço ao Espírito Santo que está conosco hoje, que é orto a casa por Cristo Jesus, para nos conduzir na terra com sabedoria, com força, com poder e com a vitória garantida na cruz do Calvário. Eu agradeço a Deus também. Abraço. Deixa aí, né, o Pix é 319-7512-2830, para quem quiser ajudar, tá? Eu agradeço a todos que ajudaram, eu agradeço a todos que vão ajudar. Eu agradeço a todos aí que estão me acompanhando, né? E você ainda que não se inscreveu no canal, deixa aí seu like. Você deixa aí também o seu joinha, né? Deixa o joinha aí, deixa, faça a sua inscrição no meu canal, por favor. Eu agradeço a todos vocês, em nome de Jesus. Porque, gente, esse canal aqui, ele é um canal de utilidade pública, a gente ajuda as pessoas. Se vocês analisarem e voltarem aí meus vídeos anteriores, vocês vão ver aí quantas pessoas eu já ajudei. Vou só citar um pouquinho a Divaldo, lá do Faizão, o Bertista. Ajudei ele. Eu ajudei a Ana Paula, que trabalhava no Faizão, a irmã dela ficou viúva, né? O marido suicidou lá na roça, tirou a própria vida, não tinha onde ficar. E nós levantamos a casa dela rapidinho. Tudo isso, gente, esse canal aqui ajudou. Aquela família na beira da estrada, lá que não tinha nem caneco para tomar água, não tinha vazio para nada. Nós ajudamos, comprei roupa, calçado, até mantemos... Nós mantemos eles lá quatro meses, até que o prefeito de Medina arranjou um lugar para eles, levou para eles, levou eles para morar na cidade. Até isso nós fizemos. E também tem aí a Sônia, ela é de Guarulhos. A Sônia, nós ajudamos ela aí por mais de dois meses, quase três meses, pagando aluguel, fazendo compras, tudo, atendendo as necessidades dela, né? Isso, gente, é glória de Deus. É porque vocês têm um coração abençoado por Deus. E eu sinto que o meu coração também é abençoado por Deus, porque eu sinto a dor do próximo. Se você está sentindo uma dor, também estou. Se você está alegre, também estou. Se você está triste, também estou. Porque a palavra de Deus diz, alegre-se com quem está alegre, entristece com quem está triste, chora com quem chora e sorri com quem sorria. Então nós temos que estar, porque nós somos iguais, sentimentos humanos são iguais. Pode ser que alguns são sentimentos malditos, malignos, mas nós temos que ter o sentimento de amor, de paz, e aí se torna igual, a todos igual. Por isso que Deus tirou da costela do Adão, tirou do pé, nem da mão, nem da cabeça. Tirou da costela. Porque a mulher ia ficar sob a proteção do homem. A mulher ia andar pariado com o homem no mesmo nível espiritual, nem mais nem menos. Nenhum homem tinha direito de pisar na cabeça dela e nem ela ter direito de pisar na cabeça do homem. Então, nem ela está acima do homem, nem o homem está acima dela, mas que ela pudesse estar debaixo da proteção do homem, que significa, representa a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui hoje buscando o Senhor, porque Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é a razão de nos igualar adiante dEle, espiritualmente falando. E eu peço a vocês, vocês entendam a Palavra de Deus, por favor. Se vocês não entenderem a Palavra de Deus, vocês nunca vão entender a humanidade, o ser humano. E vocês buscam aí examinar a Palavra de Deus. Porque o próprio Jesus veio aqui e nos ensinou a ser humano. O próprio Jesus veio aqui e nos ensinou que nós devemos morrer pelo próximo. E o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos ajudar o próximo. E Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão, gente, é o que mata a fome. Ele queria dizer, eu que mato a sua fome. Eu que sustento a sua carne e o teu espírito e a tua alma. É Ele que sustenta. Então, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo, Ele é o pão vivo por quê? Porque Ele andava, Ele falava, Ele caminhava. Então, é vivo, né? Ele é o pão vivo. E aí, eu também sou a luz do mundo. Ele é que brilha. Ele é que ilumina a sua vida. Para que você não fique nas trevas e caia no abismo. No abismo do confinamento de espírito maligno. E você não se torne um espírito maligno. E você não se torne algo do inimigo. Para isso, você tem que estar na luz. Porque enquanto você está na luz, as trevas jamais se alcançaram. E essas são as palavras que eu quero deixar para vocês nessa manhã maravilhosa. E que o Espírito Santo de Deus ensina todos nós a andarmos na luz. A andarmos na paz. A andarmos no amor de Cristo. Aquele amor de Cristo que é o amor ágape, que é o amor de Deus. Que tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Tem o amor eros, né? De um homem para uma mulher. E tem o amor finos, que é o amor de pai para filho e filho para pai, gente. Então, são três tipos de amor. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Esse aí, só Jesus usou ele na cruz do Calvário. Para se entregar por mim, por você e por todos aqueles que crerem. Porque lá em João 1, fala assim, Alivei para os que eram seus. E os seus não receberam. Quem é o seu? Os judeus hoje, que está lá em guerra. Tem muitos judeus lá que não aceitou Messias ainda. Eles estão vendo tudo isso aí. Isso tudo é revelação de Deus, é profecia de Deus. Para que eles vejam o poder de Deus. E quando o Messias vier nas nuvens, agora em espírito, eles vão ser salvos também. Porque são remanescentes de Deus. Mas eles não aceitaram Jesus. E aí João diz, Ele veio para os que eram seus. Os seus é quem? Os judeus. Mas os seus não receberam. Não aceitaram, gente. Não aceitaram. Os judeus não aceitaram. Muitos dos judeus não aceitaram o Messias. Eles estão esperando até hoje vir. Mas ele vai vir em espírito. Não vai vir em carne, mas não. Então, os que aceitaram, os que receberam, lhe deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, nós só somos filhos de Deus se nós aceitarmos Jesus. Nós só nos tornamos filhos de Deus, porque nós somos criaturas de Deus. Deus criou o homem, mas perdeu o direito de ser em imagem e semelhança. Porque percou. Agora, nós temos que passar por Jesus para que nós nos tornamos a Deus como filhos dEle. Então, aqueles que aceitaram, lhe deu o direito de ser chamados ou feitos. Tem uns livros que falam que deu o direito de ser feitos. Quer dizer, de fazer de novo. Filhos de Deus. Então, para ser filhos de Deus, nós temos que passar por Cristo Jesus. Nós temos que crer, aceitar a obra dEle na cruz do Calvário. E assim, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque nós perdemos lá no Jardim do Éden, através de Adão. O pecado entrou no homem. O homem perdeu a essência de Deus. E essa essência de Deus, ela vem em Cristo Jesus. É o próprio Deus que se vazou da sua glória. Se fez carne e viveu no meio de nós. E ressuscitou. Morreu e ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele vive para sempre ao lado do Pai Todo-Poderoso. Onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar todos. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Então, todos serão julgados pelo Seu Filho Santo, Jesus Cristo. Ele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Para julgar os vivos e os mortos. É assim. É a Palavra de Deus. E assim eu deixo para vocês refletirem. Por que, gente? Por que eu ajudo o próximo? Por que eu luto pelo próximo? Por que eu tenho sentimento de amor ao próximo? Não importa quem seja. Ele seja meu amigo, meu inimigo. Mas eu tenho que ter afinidade. Eu tenho que ter amor. Eu tenho que ter consciência de que Deus não escolheu. Não fez acepção de ninguém. Ele veio e nos perdoou. Assim nós em pecado. Ele morreu na cruz por nós ainda pecadores. Mas nos deu oportunidade de um dia nós arrependermos e alcançarmos aí a misericórdia dEle. É maravilhoso pensar nisso. É maravilhoso quando nós reconhecemos que esse é o nosso Deus. Esse é o nosso poderoso Deus que nos criou e nos trouxe para a vida. E a vida em abundância com Cristo Jesus. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho. Agradeço a todos vocês que estão me ouvindo. Porque a palavra de Deus tem que ser plantada no nosso coração. Porque Jesus um dia pregando na sinagoga. E os doutores da lei, os sacerdotes, os sacerdotes da época, os doutores da lei. Aqueles que se diziam conhecer muito a lei de Deus. Muito o Pentateuco, que é o Velho Testamento. E eles pressionavam Jesus. Jesus pregando a palavra da salvação. A palavra da graça, né? Da nova era. Uma coisa que eles nunca tinham visto. E eles duvidaram de Jesus. Eles complicavam, tentavam complicar a vida de Jesus para prendê-lo e crucificá-lo. E matá-lo, melhor. E matá-lo. Mas só que Jesus, ele era muito sábio. Ele é muito sábio. Continua sendo que ele é filho do Deus Altíssimo. E aí eles disseram que andava na lei de Moisés. Porque Jesus disse que eles... E eles colocavam fardos pesados em cima dos outros. E eles mesmo nem com o dedo tocavam naquele. Então falava com aquele povo judeu. Olha, faça tudo o que eles mandarem fazer. Mas não faça como eles fazem. Quer dizer, sentados, coloca fardo pesado em cima das suas costas, né? E nem com o dedo tem coragem de tocar. Não faça do jeito que eles fazem. Mas faça tudo o que eles mandarem. Olha pra vocês aí. Então, quando Jesus falou assim... Ah, mas... Espera aí. Mas nós andamos na lei de Deus. Nós obedecemos a lei de Moisés. Eles falavam a lei de Moisés, né? Nem de Moisés era a lei, era de Deus. A primeira ele escreveu com... Na pedra, na tábua de pedra pra Moisés. Moisés foi furicido com aquele povo que nós somos descendência hoje. Quebrou a tábua da lei no pé do monte. E aí ele... Ele clamou a Deus. Deus mandou fazer duas tábias. Agora Moisés mesmo escreveu. Agora não é mais Deus que escreveu. Mas é Moisés mesmo que escreveu aí a nova lei, tá? Então, eu quero dizer pra vocês que... Eu quero dizer pra vocês que... Aí Jesus... Eu quero dizer pra vocês o que Jesus disse pra eles. E eles questionaram Jesus, né? Dizendo o melhor, né? Não, nós obedecemos a lei de Deus. Nós obedecemos a lei de Moisés. Aí Jesus virou pra eles e disse... Olha, a lei de Moisés foi escrita na tábua de pedra pelo dedo de Deus. Mas as minhas palavras têm que ser escritas na tábua do seu coração. Essas palavras de Deus, gente. Essas palavras de Jesus, elas têm que estar no fundo do nosso coração. No fundo do nosso coração por quê? Porque nem a morte tira. Um dia nós vamos partir pra eternidade. Esse corpo aqui vai voltar para o pó. Mas a alma vai se apresentar diante de Deus. E essa palavra vai nos guiar. Porque ela é a própria palavra de Deus. É a própria boca de Deus falando conosco. Ela vai nos guiar para a vida eterna. Então, nós temos que crer. Nós temos que ter essa convicção de que nós vamos ser guiados pela tua palavra. Porque Jesus mesmo falou... Ela tem que ser escrita na tábua do seu coração. A tábua do meu coração, gente. É a minha alma. É o meu espírito. Não é esse coração. Que músculo. Esse aqui vai voltar para a terra. Mas agora, essa alma aqui, o coração do corpo, que está falando contigo. Essa alma aqui que está falando, sente dor, tristeza, alegria, raiva, cansaço, sede, fome. Essa alma. Essa alma é que nós temos que escrever nela a palavra de Jesus. Por isso que nós temos que viver a palavra de Jesus. Por isso que nós temos que praticar a palavra de Jesus. Aquilo que ele mandou praticar. E sendo assim, Jesus disse, olha, vocês parecem mais um sepulcro caiado. Por fora estão bonitos, né? Por fora vocês têm autoridade. Vocês mandam, né? Mandam isso, mandam aquilo. Conhece isso, conhece aquilo. Mas, porém... Porém... Vocês parecem mais um sepulcro caiado. Por fora está bonito, mas por dentro só tem caniça. Pior de que é orçada, do que é caniça, tem o pecado, gente. O pecado destrói o homem. E é o pecado que está destruindo o homem na quadra da terra. Vocês podem ver aí a guerra, que é o pecado do homem que faz isso. É o pecado que traz o homem a não reconhecer o outro como seu irmão. É o pecado que traz o homem a não reconhecer a santidade do outro. É o pecado que traz no coração do homem a destruição do outro. É o pecado. Isso aí já começou lá no Jardim do Éden, já começou lá no início, nos primórdios. E nós hoje estamos arrastando aí por esse mundo com esse pecado e destruindo a humanidade. Mas Deus já nos deu poder na cruz do Calvário, através do Seu Filho, para que nós possamos vencer esse pecado. Vencendo esse pecado, nós vamos mudar a nossa atitude, mudar a nossa visão espiritual de não querer mais destruir os nossos irmãos. de querer mais, não destruir nem o próprio inimigo. Que o próprio inimigo se converta e reconheça que Deus é soberano. Então, assim, nós estamos agora levantando pessoas. O Espírito Santo de Deus está levantando pessoas para trazer isso aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para que nós possamos mudar a nossa direção de vida. Porque o homem, ele está destruindo a si próprio. Se eu destruo o meu irmão, eu estou destruindo a mim mesmo. Ele é carne e sangue também, igual eu. E ele também é, um dia foi mais semelhança de Deus e pode voltar a ser novamente através de Cristo Jesus. Jesus veio para restaurar Israel, que eram os remanescentes deles. E aí ele os restaurou e hoje Israel está passando com dificuldade, por percas de muita gente. Mas os remanescentes de Deus jamais serão abatidos. Os remanescentes de Deus jamais serão destruídos. Porque eles pertencem a Deus e não a esse mundo. Então, eu quero deixar para vocês aí o meu carinho, o meu abraço a todos vocês. Vamos continuar orando, vamos buscar o Senhor. Eu tenho aí o meu momento de oração à noite, né? Na madrugada. Eu tenho o meu momento de oração para o povo de Israel, tá? Para o povo de Israel, que é o remanescente de Deus. Por que o povo de Israel, gente? Porque está concentrada agora uma guerra lá. Então, se a guerra está concentrada lá na Ucrânia, nós oramos por Ucrânia. Então, nós temos que orar também pelos ucranianos. Orar também pelos russos. Orar pelo mundo em si. Mas aí nós vamos direcionando. Porque se um tem câncer, nós temos que intensificar mais as orações para que ele câncer. Porque nós sabemos que o câncer mata. Se o outro está com a perna quebrada, nós temos que orar por ele. Mas não com a intensidade de que nós temos que orar para o câncer. Porque o câncer, ele é mais agressivo. E a perna quebrada, ele vai engessar. E amanhã, daqui um mês, dois meses, seis meses, você vai estar recuperando. Deus vai te recuperar com mais intensidade. Então, nós temos que intensificar a nossa oração. Então, agora, nesse momento, é pelo povo palestino, pelo povo de Israel, pelo povo do Oriente Médio. E continuar orando também pela Rússia, pela Ucrânia, que está em guerra. E outros países mais que a gente nem sabe. Mas aí, Deus sombra mente e coração. Ele tem olhos de fogo de poder. Ele que é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas. Então, nós vamos orar e Deus vai agir segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui, gente, eu quero deixar essas palavras para vocês, nesta manhã, só para vocês refletirem. Vamos refletir, gente, na palavra de Deus, todos os dias. Porque Jesus, quando foi tentado no deserto, ele repreendeu Satanás através da palavra. Mas também Satanás usou a palavra para pressionar Jesus. Ó, ele conhece, de Gênesis, Apocalipse. Mas agora, ele sabe o poder da palavra. Ele conhece o Deus da palavra. Então, por isso, que ele também é repreendido através da palavra. Ele conhece, mas não pratica. Ele conhece, mas não obedece. Nós temos que conhecer e obedecer e praticar. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que não pratica a palavra de Deus. Quem são minha família, meus irmãos, minha mãe? Minha mãe, minha família, meus irmãos, são eles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, se você não pratica a palavra de Deus, você não faz parte da família de Jesus. Você é a prima criatura de Deus. E para você fazer parte da família de Jesus, você tem que se converter a Cristo de Jesus e fazer parte da família, servindo, praticando a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que disse, não foi eu. Só estou repetindo. Quem são minha mãe? Um dia, Jesus pregando na sinagoga, eles disseram, olha, mestre, a tua mãe e os teus irmãos, tua família, está ali fora. Eu ia falar contigo, não tinha como eles entrarem, estava cheio demais. E ele olhou para os discípulos e olhou para aquele povo que estava ouvindo ele e disse, olha, quem são minha mãe, meus irmãos e minha família? Minha mãe, meus irmãos e minha família são esses que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, se você não pratica a palavra de Deus, se coloca agora diante dessa palavra. Não é eu que estou julgando, é você mesmo que vai julgar você. Se você não pratica, se você não obedece, se você não examina, se você não está dentro da palavra, como que você está diante dessa situação? Você ainda tem coragem de falar assim, não, eu faço parte da família de Jesus? Então, foi ele que disse, olha, aquele que não pratica a palavra de Deus, aquele que não obedece e nem pratica a palavra de Deus e não faz parte da família dele. Se não fazer parte da família dele, nos traz o entendimento que você não vai entrar na morada eterna. Porque ele veio para isso. Ele quebrou, ele rasgou o véu de cima e baixo. Ele quebrou uma dimensão que separava o homem de Deus por causa do pecado. Então, ele veio para isso, para nos deixar abertos à oposição e nós chegarmos diante de Deus através do nosso joelho, através da nossa oração, através da nossa... da prática da palavra, através do arrependimento dos pecados e nós alcançamos aí a misericórdia de Deus. É só isso. É isso que nos traz a alegria de estarmos na palavra, na prática da palavra. E é isso que traz a alegria de nós estarmos em Cristo Jesus. Porque senão, nós não estaríamos em Cristo, nós estaríamos em outro. Se tivesse outro que viesse trazendo essa garantia de salvação através do teu sangue natural e do calvário. Mas ninguém, ninguém mais fez isso a não ser Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início, o meio e o fim. E assim, nós vamos estar juntos para sempre, na eternidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, enquanto aguardamos a volta do Mestre, nós vamos aqui mandar um alô aqui para os aniversariantes. Nós temos que agradecer a Deus. O parafuso, tá vendo? Se passa em cima, já era. Entra no pneu, mas entra em cobrar. Então, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a essas pessoas que estão aniversariando esse mês de outubro. Que Deus abençoe a todos. Do dia 1º ao dia 31 de outubro. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E aqui eu quero citar alguns nomes, né? Por exemplo, o Senhor Raimundo Torres, mas a filha dele, completa aniversário depois de amanhã, dia 18 de outubro. Todos os dois, pai e filha, vai aniversariar no mesmo dia. E aí eu creio que vai ter dois bolos, né? Aí eu vou ter que comer dois pedaços para mim. Dois pedaços. Um dela e o outro seu para mim, tá? Porque eu sou o chegado no bolo. Tá bom? Então, eu agradeço a Deus por isso, por ele ter me dado esse desejo, né? De gostar de bolo assim, né? Eu nunca vi, só na eternidade mesmo. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Parabenizar vocês, né? A gente vai completar mais um ano de vida aí. Depois de amanhã, dia 18 de outubro. Que o poder de Deus esteja sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. E que essa data se repita por muitos e muitos anos na tua vida. Amém. Alô, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E sua filha vai completar aniversário. Depois de amanhã, dia 18 de outubro. E de 17 de outubro também é a adversária do Raí, né? Raí é filho do Raíl do Vesselau, Guimarães. Ele, o Raí, que nasceu aí. Vai completar um aninho de vida. Primeiro ano dele, né? Raí, que nasceu aí prematuro, né? Teve que lutar. Para sobreviver. E Deus deu ele a vida. E ele tá completando aí um aninho. Eu que fui pro joelho, orei. Decidi por ele. Que o pai dele pediu na época. Ele tava na estufa. Tava lá. Não tinha mais garantia de vida. Mas Deus restaurou a vida dele. E hoje ele tá um meninão, gente. Um ano de idade. Parece que é um menino de 3 ou 4 anos, tá? Muito forte. Que Deus abençoe o Raíl. Deus abençoe o pai dele. A mãe. Todos os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. E o aniversário dele é amanhã, né? Dia 17. E essa data repita por muitos e muitos anos. O Nivan Cotiguá aí, da terapia. Um abraço especial pra ele. Tá sempre junto comigo. Todos os dias aí. O José Nilo de Jesus. Um abraço, né? O meu irmão Eduardo e a tua esposa, né? A Edna e a tua filha, Júlia. Um abraço especial pra essa família maravilhosa. Que tá sempre junto comigo. Deus abençoe vocês, viu? O Orlando Gregório também é guiar. Da Paraíba. Amor em São Paulo. Um abraço especial, viu? Orlando. Deus abençoe. JRJ, né? Carreteiro compositor aí. Um abraço. Alô você. O Carlos Antônio de Pedra Azul. Mas mora lá em Butantã, São Paulo. Um abraço especial pra ele. O Marques Carvalho. Marques Carvalho. Um abraço especial pro Marques Carvalho. Que Deus abençoe ele também, tá? Ele é caminhoneiro aposentado, né? Mora em Jandira, São Paulo. Muito bem, gente. O Marques Carvalho. Um abraço especial pra ele. Que Deus abençoe ele, tá? E também, gente, dia 19 do 10, né? Essa semana é aniversário da Maria Salete. A Maria Salete, ela é cunhada do meu amigo Adilson Anato. Alô você. Adilson Anato. Ele mora em Grajaú, São Paulo. Mas a Maria Salete, ela é lá de Santana do Cariri, no Ceará. Um abraço especial pra que Deus abençoe ela. Deus abençoe a Adilson Anato. Toda a sua família. E que a Graça de Deus esteja sobre a vida dela aí de 19. Essa data, repito, com muitos e muitos anos na vida dela. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço, viu? Dona Maria Salete. Que Deus abençoe você, viu? O Marcão da Havana também, lá de Jandira, né? Mas ele é de Jacobina, viu? Um abraço especial pro Marcão. Marcão tá sempre junto comigo, gente. Todos os dias aí, eu coloco o vídeo e tá lá comentando. Tá lá deixando o like. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. E tá sempre no Zap também, a gente comunicando aí, né? Que a Graça de Deus esteja contigo, meu irmão. O Rogério Pereira também, da Silva. O Rogério tá todo dia, né? Todo dia a gente comunica também. Ele que mora lá em Carvalho, São Paulo. Um abraço especial pra ele. Deus abençoe ele. Em nome de Jesus. O Edinaldo Santos, São Paulo também. Tá sempre junto comigo. O Edinaldo, um abraço, viu? Rafael Silva, um abraço especial pra ele. A Dona Anice também, né? A Dona Anice, esposa do nosso amigo, Dona Hilton. O Sô Adail também, lá de Barra de Tomba. A Maria Clara. O Elcio Carreteiro, um abraço. O Regilu também. Barra de Tomba, é dele de Santana, né? Um abraço especial também. O Márcio Quierme, lá na Cidade Nova, na saída pra Serrinha aí. Um abraço especial pro Márcio Quierme, toda a sua família. Júlio César e a tua queridíssima esposa. Um abraço. Deus abençoe, meu irmão. Gente, eu quero deixar um abraço especial também para o Ari. O Ari da Terapina BR. Ele mora em São Paulo, mas ele tá aqui com a Monte Santo. Deve ter chegado ontem lá em Monte Santo. Ele e a esposa dele, nós encontramos ontem. Se vocês entrarem aí no meu Instagram, no meu Face, vocês vão ver aí o vídeo que nós fizemos, né? Ele fez, né? Ele fez e mandou pra mim. Aí eu coloquei no Face aí. E ele já colocou lá no canal dele. Olha, um abraço pro Ari, com a esposa, pra toda a família lá em Monte Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam fazer aí uma ótima viagem de volta, né? No dia que vocês voltarem para São Paulo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o caminho de cada um de vocês. E seja protegido aí em nome de Jesus. Amém? Um abraço. E o Ari, você é 10, viu? O Ari faz parte dessa família também aqui. É a terceira vez que nós encontramos já. Graças a Deus. Glória a Deus. É muita alegria encontrar um seguidor ou um terapeuta, né? Um seguidor de terapia, um membro de terapia. É muita alegria, viu, gente? O Edson de BH, gente. Um abraço especial pra ele. Um abraço especial pra Karine, né? Pra Karine, esposa dele. Para o Pedro Elias, que é seu filho. Ele é especial, né? Cadeirante. Deus abençoe o Pedro Elias. Deus abençoe a Karine. Deus abençoe também o Edson de BH. Um abraço especial. O Santo Figueiredo de BH. O Fabrício. A Maurício Ribeirão das Neves. A todos vocês, gente. Um abraço especial, viu? Tá sempre junto comigo. Todos os dias a gente se fala também. O Evaldo Benício Macedo. Um abraço especial pra ele. Ele que mora em São Paulo. Ele que é sobrinho aí da Dona Maria Pedrosa. Lá de Petrolina. Um abraço especial pra toda essa família em geral, tá? Lá em São Paulo, né? Pô, Evaldo Benício, né? Toda sua família. E toda a família da irmã. Maria Pedrosa. 93 anos. Uma assembleana. Serva de Deus. Do Deus Altíssimo. Deus abençoe ela. Deus abençoe seus filhos, viu? Seus filhos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Seus filhos aí. Escreveram o meu canal. E já deixaram aí um comentário, né? Um abraço especial aí para os seus filhos aí, tá? Que a graça de Deus tem no coração de cada um de vocês aí. A Júlia, gente. Ela é filha do Johnny do Bar lá de Irará, mas... Na Bahia. Mas ele mora lá em Americanópolis. Em São Paulo. A Júlia se inscreveu no meu canal. O seu filho também se inscreveu. Muito obrigado, gente. Essa família maravilhosa. E o Johnny do Bar lá de Irará, gente. Eu agradeço a ele que ele tá sempre aí. Olha, gente. Vamos deixar aí o like. Vamos, né? Ajudar o canal do Geraldo. Muito obrigado, Johnny. Nós estamos juntos e juntos somos mais fortes. Em Cristo e Jesus. Amém? Um abraço especial para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tá? E também eu quero deixar aí o Paulo Gonçalves. De Araçuaí. Um abraço especial para ele. O... O... O menino lá de Tinga, né? O... O... Jai Gê. Um abraço especial para o Jai Gê. Deus abençoe ele também. Deus abençoe também o... 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 O Nivaldi, já que é. A dona Raquel, esposa dele. As netinhas, filhas. Toda a família. Que a graça de Deus tem no coração de cada um de vocês, tá? Gente, em nome de Jesus. Também eu quero deixar o meu alô aí para o Carlos Dantra, lá de Aracaju. Deus abençoe ele. Em nome de Jesus. Você quer comer uma mandioca aí? Um aipim? Uma carne aqui? Eu quero. Então, vamos parar por aqui, viu gente? Nós vamos fazer aqui um... Comer alguma coisa aqui. Porque vamos tomar um café ainda. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Todos vocês que me seguem aí, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. E que... E quero deixar um abraço também aí especial, gente. É... Para o Paulo de Pancas, né? No Espírito Santo. A Dona Maria, mãe dele. A esposa, filha. Toda a família aí. Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos. Vou encerrar esse vídeo aqui, né? Aqui é a Araci. Então, vamos tomar um café ali. E depois, mais para frente, a gente vai fazer uns vídeos aí atualizando para vocês. A estrada daqui, da BR-116, daqui de Araci, até... Até depois de Tucano, né, gente? Porque eu vou entrar aqui em Jing, né? Aí eu vou finalizar lá para vocês. Vou fazer lá o vídeo, né? Atualizando aí para mostrar para vocês como está a situação aqui da BR-116. Amém? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Conto com vocês aí nos próximos vídeos, tá? Em nome de Jesus. E tenham todos um ótimo dia. Amém? Um abraço a todos.